Alinhe sua coluna, feche os seus olhos, respire profundamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Eu estou aqui. Eu sempre estive dentro de você. Porque você demorou tanto para vir. Para me ouvir. Não há absolutamente nenhum motivo para temer. É tempo de transcender. Você acha que a lagarta não tinha medo antes de virar borboleta? Ou que o pássaro não estava em pânico antes de quebrar seu ovo? Assim como você, segundos antes de sair do ventre da sua mãe. Por isso, fique tranquilo. Não há absolutamente nenhum motivo para temer. Esse é o jogo de lila. A impermanência da eternidade. A mesma beleza da vida se encontra na morte. Esse medo vai passar. Você lembra? Você já viveu tantos ciclos? Já suportou tantas coisas? Sabe que os desafios te fazem mais forte? Tudo é ciclo. Mudança. Impermanência. Você já me conhece. Eu estou nas estações. No amanhecer. E em seu corpo. A cada ano que passa. No crescer dos seus filhos. No envelhecer dos seus pais. Na sabedoria que desperta. No amor que floresce. Estou em tudo, em todos e em você. Por isso, repito. Não precisa temer. Sou a força que tudo rege. Que tudo cura e transforma. Estou além do medo e da morte. Eu sou a vida. Eu sou o amor. Eu sou você. Eu vivo em você. O medo. Ele mora ali. Mas não recue. Continue. Vá além. Abra essa porta. Não fuja. Ele só quer te mostrar algo. Sinta. O que ele tem a dizer. Estou aqui para te mostrar o caminho. É preciso passar pelo vale das sombras. Se quer encontrar a luz. Você tem medo. É normal temer. Mas ancorado em uma energia maior. Você passa pelo túnel escuro do medo. E sente tudo o que ele tem para lhe dizer. Vê uma luz que brilha lá no final. Vê uma luz que brilha lá no final. Para com muita luz. Além do medo. Além das sombras. Além do escuro. No fim do túnel. Muita. Muita luz. Todos os seus medos. Transmutados em pura luz. Na fonte do Criador de tudo o que é. Tudo se dissolve na luz. Você se torna luz. Todas as suas emoções. Sentimentos. E pensamentos. Transmutados. Em pura luz. Com amor. Raíssa Zucal. Compartilhe esta mensagem. As pessoas precisam dela. E por favor. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.